Nós temos ouvido que o Senhor está conosco Nós temos ouvido que o Senhor está conosco O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor Nós temos ouvido que o Senhor está conosco Nós temos ouvido que o Senhor está conosco Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores Na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia Este ou aquele ali nasceu De Sião, porém, se diz Nasceu nela todo homem Deus é sua segurança Nós temos ouvido Que o Senhor está conosco Nós temos ouvido Que o Senhor está conosco Deus anota no Seu livro Onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram E por isso, todos juntos A cantar se alegrarão E dançando, exclamarão Estão em Ti as nossas fontes Nós temos ouvido Que o Senhor está conosco Nós temos ouvido Que o Senhor está conosco 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 Obrigado.